Os serviços da 7ª Junta de Freguesia de Urgeses estavam encerrados quando o incêndio deflagrou. O fumo foi avistado e mobilizou a atenção da população que alertou os bombeiros. Nós recebemos um alerta às 12h46 para um incêndio na Junta de Freguesia de Urgeses. Mobilizamos os meios para o local. À nossa chegada encontramos uma parte do edifício completamente tomada pelas chamas e por fumo. Por isso temos a extinção do incêndio e felizmente conseguimos com que ficasse confinado aos serviços administrativos. Os bombairos Londários de Guimarães mobilizaram para o combate às chamas 8 operacionais e 3 viaturas o incêndio que causou desalento ao Presidente da Junta de Urgeses. Recebi uma chamada de volta do momento 10, a dizer que estava a ser muito bom o prefeito da Junta. Vim para aqui a Coelho, já estavam cá os bombeiros. Quero já agradecer a prontidão e a rapidez da ação dos bombeiros que evitaram que se propagasse outra parte do edifício. O incêndio confinou-se nesta parte ou de entrada da Junta de Freguesia. Não sabemos as causas. Já ligámos com as autoridades competentes para vir a brigar o qual foi a causa do incêndio. Os serviços administrativos da sede da Junta de Freguesia de Urgeses foram atingidos por um incêndio esta sexta-feira. O caso está agora a ser investigado pela PSP. O caso está agora a ser investigado pela PSP. O caso está agora a ser investigado pela PSP.